Arroba, já que vai gravar, tem que... Qual que é seu arroba? É, nerd sabido. Nerd sabido. Ah, e depois, deixa eu filmar você tirando a máscara? Claro. Não filmando, eu tirando a roupa. Não vai espalhar, não tem... Pera, 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 pera. Dá uma fechadinha pra não pegar o seu, pegadinho. Aí, aí. Mano, a boca. É, é verdade. Cara, eu nunca tinha visto tu com a boca. Tu bota os coraçãozinhos aqui, mulher, não. Porque você viu que a textura dela, ela pega. Porque é legal, porque é boca murcha, então se fosse... Se fosse uma boca normal, eu queria fazer uma do Brown. Tipo, mas eu não sei se vai ficar da hora. Eu vou tentar fazer. Caralho. O cara que faz, que é muito bom. Mano, ó. Mano, não tem... Nerd sabido. Tira, tira. Tira, tira, tira. Você vai deixar. Tem que ter outro macho que tirar a roupa. Você viu, Rod? Não olha diretamente pra mim, não, que eu fico com vergonha. É onde surgiu isso aí. Cara, muito louco. É muito louco. Mas não vai espalhar isso por aí, não. Ô, Morgado, você viu que lá no... Não tem vergonha. Não, é pra tirar a máscara, não a roupa. Eu vi, eu não vi. Tem uma hora que ele chama os caras aí, entendeu? Aí chamou ele, fez um louco. Vai, vai. Aí fez aquela questão, tipo, eu sou velho, mas sou ativo. Tudo louco. Cara, muito louco. Cara, muito louco. Cara, muito louco.